Curiosidades do dia, máscaras cirúrgicas podem não ser suficientes contra o coronavírus. Com o desproporcional crescimento do número de infectados pelo coronavírus, o planeta está acompanhando uma verdadeira disputa por recursos amplamente distribuídos entre os principais polos de contaminação e possíveis locais onde há potencial para o seu desenvolvimento. Medicamentos, instrumentos, recursos tecnológicos e, especialmente, máscaras faciais estão sendo demandadas em massa pelas organizações de saúde, gerando uma crise no mercado do gênero e diminuindo os estoques que seriam direcionados para as clínicas, hospitais e postos de saúde. Além de ter seus preços aumentados em até seis vezes em questão de poucos meses. Nos últimos dias, Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, alertou, em comunicado oficial, a real possibilidade de uma escassez de equipamentos higiênicos individuais. Juntamente a essa nota, mais radical ainda, foi o cirurgião-geral, Jeremy Adams, que, em publicação no Twitter, enfatizou a necessidade emergencial de encerrar a compra de máscaras, relatando que não são efetivas contra o coronavírus. Curiosidades do dia!